Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu Instagram Há algumas semanas atrás eu fiz um tipo de um tour pelo meu Instagram Mostrei alguns prints das fotos antigas, do começo do meu Instagram, lá nos stories Então se você me segue, você de repente viu algumas das fotos E vocês acharam o máximo e gostariam que eu fizesse isso em vídeo Mostrasse e contasse algumas histórias dessas fotos tão antigas Afinal meu Instagram começou em 2011 e a primeira foto foi do meu bolo de aniversário de 18 anos Então vamos começar, porque esse aqui vai ser muito bom Lembro que eu ganhei o meu primeiro celular e smartphone com 18 anos Então essa foto foi tirada com um iPhone 4 na época Ao lado temos a terceira foto publicada, foi o meu violino E a legenda é ótima, xodó Realmente, nessa época eu ainda tocava bastante Eu toco violino desde os 6 anos, se você não sabe Então eu gostava bastante de tocar E nessa época ali, 2011, foi quando eu comecei a minha faculdade de publicidade e propaganda Então era muito comum nos primeiros semestres Eu fazia na FURB, pra quem conhece, quem é de Santa Catarina e tal, é a Universidade de Blumenau Então era muito comum nesses primeiros semestres a gente conhecer Como os jornais eram fabricados, a publicação deles, como que era o cenário de um jornal Então a gente tava aqui no cenário do jornal da minha cidade Vendo eles gravarem um dos dias do jornal Eu adorava essas visitas técnicas e visitas de campo que eles chamavam Temos aqui um rolezinho na praia Com a legenda, sol e um bom livro Tá bom demais, vice Muito bom E vocês podem perceber que eu curto todas as minhas fotos, né Até hoje eu sou desse tipo de pessoa Temos aqui uma champa, não é mesmo? Porque um brinde, alegria, família e paz Feliz Natal, um brinde de Natal Eu, meu irmão, minha mãe Olha só como eu tinha uma cara de neném Essa é a minha amiga Cris, que mora em São Paulo Somos amigas até hoje E essa era a despedida dela Porque eu acho que ela ia realmente pra... Ela tava indo morar em São Paulo Tava se mudando pra São Paulo E a gente foi num barzinho que eu adoro até hoje Pra fazer a despedida E essa foto, cara, como a gente muda, né De um pouco tempo Tipo, sou eu, mas eu não me vejo mais nessa pessoa que tá na foto É muito engraçado Ah, e nessa época eu também não tinha nenhuma tatuagem Fui fazer tatuagem já com 19 anos Então aqui eu tinha 17, eu acho Temos muitas fotos com amigas Muitas, muitas... Nessa época eu também tava solteira Então quando você tá solteira Você tira muitas fotos com amigas, né Porque você sai muito com as amigas Temos uma formatura Mais fotos com amiga Ah, isso aqui é interessante Porque antes de eu trabalhar com o blog Eu tive... Na verdade, meu primeiro emprego Assim, meu primeiro, primeiro emprego Foi um emprego de férias Foi de um mês Foi trabalhando numa sorveteria do shopping Da minha cidade Então, foi uma experiência bem legal Eu lembro que tudo que sobrava no dia A gente podia comer, era maravilhoso Só que o meu segundo emprego Foi na agência dos meus irmãos Meus irmãos também são publicitários E eles têm uma agência Aplicativos, sites e coisa e tal Agência online, né Quem é publicitário sabe do que eu tô falando E aí na época a gente trabalhava Com uma rede social de cerveja Então ali, ó Em 2013, já começou Floresceu Essa minha paixão por cervejas E era do tipo Não beber até cair, sabe Eu sempre gostei de beber cerveja Socialmente E experimentar novos sabores E harmonizar as cervejas Então eu adorava isso daqui Temos mais fotos, ó Minha primeira gravação Na aula de vídeo Ó, o primeiro VT Ninguém esquece A gente tinha que fazer um VT Que era tipo Um comercial de margarina, sabe Com uma mesa posta e tal Então tá lá, ó Margarina delícia Era ótimo E a gente tinha que usar Essas câmeras antigas da faculdade Pra fazer um cenário e tudo mais Eu lembro que ficou um terror esse vídeo Mas, né Fazer o quê? Aqui é a minha primeira foto Em janela de avião Indo pra BH Pra participar de um festival E temos muitas, muitas outras fotos Aqui Ah, ó Minha primeira tatuagem Foi em 2013 E essa tatuagem Foi bem pequenininha Essas duas aqui Então Nossa, na época eu falei Que tava doendo muito e tal Mas na verdade nem doeu nada E acho que tem a foto delas Ó, eu fiz A primeira vez Eu fiz a A pena Que tá nessa mão E a âncora O leme Eu fiz depois Tipo assim Depois de, sei lá Alguns meses Que deu vontade Achei a âncora muito sozinha ali E resolvi fazer o leme junto Eu nunca lembro dessas tatuagens É engraçado Eu nunca lembro delas Quando eu me pergunto Quantas tatuagens você tem Eu nunca lembro de contar elas Porque realmente Faz muito tempo E são muito pequenininhas Assim, mal olho elas Todos os dias Ah, eu saí do jornal da cidade Porque na época Eu era uma musa muito fitness Mentira Nessa época Eu gostava muito De ir pra academia A minha rotina era Isso aqui foi em quando? Novembro de 2013 Eu fui a capa do jornal Porque realmente A minha rotina era Acordar E cinco da manhã Pegar um ônibus Que eu morava em outra cidade Chegar na academia Quase seis da manhã Quando a academia abria E malhar até às oito Assim, sério Era louca Da batata doce Do ovo Imaginem A minha cara Imaginem eu fazendo isso Nem eu Nem eu me reconheço E aí eu ia trabalhar Começava às oito Oito e meia E até às seis e meia E ainda bem Que o meu trabalho Na época A agência de publicidade Que eu trabalhava Era ao lado Na frente Praticamente Da minha faculdade Então eu ficava Até às onze Lá na faculdade Dez horas da noite Chegava em casa À onze, às onze e meia Ia dormir Pra acordar de novo Às cinco da manhã E eu não sei Como eu fazia isso Mas eu adorava Então eu saí Aí em várias fotos Do jornal Me exercitando muito E eu achava O máximo Porque realmente Eu saí De uma pessoa Sedentária Na época Antes de me exercitar Bastante Eu era uma pessoa Bem sedentária E eu tinha Bastante problema Quanto a isso Colesterol alto Ter glisterídeo E sabe Qualquer coisinha Eu tava cansada Então eu realmente Precisava me mexer E aí Foi tipo Uns quatro anos Seguidos Assim Uns três Três anos Vai De academia pesada Que eu gostava E ia todos os dias Dava sábado Eu ia sábado também Era uma coisa de louco E aí Temos várias fotos De praia Porque tem uma coisa Que eu gosto É viajar Pra praia Então Tinha vários lugares Principalmente A Guarda de Embaú É uma praia Que eu amo Então eu fazia Várias trilhas Com amigas Na época E Nossa Esse lugar é mágico Assim É um lugar muito 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 bonito E aí Temos o que Temos eu e minhas amigas Na praia vermelha Uma praia aqui De Santa Catarina E a legenda diz Em três horas Recolhemos 700 litros De lixo Na praia vermelha E a gente fez isso mesmo A gente Um dia Fomos pra praia vermelha Pra Realmente Tomar banho de mar E conhecer a praia Só que ela tava muito imunda A gente combinou Que em uma outra semana A gente iria lá Pra recolher um pouco do lixo E cara A gente encontrou cada coisa Sério Eu não sei se é Que o mar Trouxe Ou que as pessoas Realmente são porcas E deixam na praia Mas sabe Umas coisas que você pensa O que que isso tá fazendo aqui Então a gente recolheu Mas assim Por mim Eu iria toda semana Porque lá Tinha muito lixo E eu tenho um apóstolo Que deve estar Infelizmente Assim de novo Mas Foi bem legal Assim Sabe Fazer um pouco Da nossa parte Então Tem até um projeto Na internet Que é Você recolher o lixo Que você encontra Pela praia Durante cinco minutos E bater uma foto Com esse lixo Pra realmente Conscientizar as pessoas Porque meu Sabe A natureza tá ali Não te cobra nada Você vai lá e zoa Eu acho isso muito Muito falta de educação Acho que essa é Muito porquinho mesmo Continuando Aqui temos Uma foto Da minha tatuagem Na coxa E essa Nossa Essa foi a minha Primeira tatuagem Grande Assim Porque pensa Eu só tinha feito Essa nos pulsos E aí já fui fazer Uma tatuagem gigantesca Na coxa Minha mãe quis me matar Eu fiquei com a coxa Inchada por dias Porque Sei lá Se minha pele É muito sensível Mas o bagulho Ficou muito louco E aí temos uma foto Eu ao lado De um banner Escrito Goodbye Sweet Michelle We will miss you a lot Em junho 6 de junho de 2014 Que foi minha festa de despedida Mas eu vi que se fizeram Uma festa de despedida Pra mim Foi bem legal Com o tema Todo americano De vermelho e azul Foi bem 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 show A gente fazia Vários jogos Porque como a festa Era bem americana Então a gente fez games Sabe Aqueles games Que a gente vê Nas festas De copo vermelho E beer pong E tal Então foi Uma festa Bem legal E aí temos a minha primeira foto Ah aqui ó Essa foto é legal Vou mostrar pra vocês Que é a despedida No aeroporto De Florianópolis No dia 9 de junho De 2014 Ó foi Três dias depois Da minha festa Na verdade não foi uma semana Foi num três dias depois Que foi a minha família toda Me levando pro aeroporto Pra Pra despedir mesmo Porque eu tava indo Pro meu au pair E aí Essa foto é bem legal Porque Nossa Passava tanta coisa Na minha cabeça Nesse dia Se eu tava fazendo A coisa certa E a minha mãe Ela aguentou o choro Até tipo assim Até um tchau No portão do embarque Assim sabe Quando eu tinha que entrar A gente tinha que separar Ela não tinha como ir comigo Até Sei lá Até a porta do avião Aí foi complicado Daí Ela começou a chorar E aí Eu vendo ela chorando Chorei Mas na verdade Eu não queria chorar Mas é aquela coisa né O intercâmbio te faz crescer muito Assim Eu aprendi bastante Nessa época da minha vida E aí começa Essa época da minha vida Também no Instagram né Então temos a minha primeira foto Em Nova York O Feliz da Vida Meu Deus Estou em Nova York Não acredito Fui até com uma camiseta ali ó Temática E eu achava Nossa Eu achava o máximo Eu Em Nova York Eu amo essa cidade Já tive o prazer De visitar duas vezes Ai Aqui começam as fotos Do Colorado né Eu fui au pair Que é babá Nos Estados Unidos E foi por justamente Esse motivo Que eu Fiz o canal do Youtube Então Tem várias fotos aqui Da minha época Como au pair Eu acho que a maior parte Das minhas fotos No Instagram São daquela época Tem foto Eu fazendo Skype Com a minha família Aqui no Brasil Porque a saudade Realmente é grande Tem foto Conhecendo Todos os lugares Incríveis do Colorado Olha esse pôr do sol Em Chicago Eu viajava muito Com a minha host family Então eu tive A oportunidade Felizmente De conhecer vários países Digo Vários estados americanos Eu conheci mais de 15 estados Fiz amizade com a Jenny Que é a minha amiga de intercâmbio Que a gente é amigas até hoje Então essa é a nossa primeira foto E cara Totalmente diferentes né Pelo amor de Deus Amiga do céu Fui ao meu primeiro show Que foi do Foster the People Nesse lugar incrível Que é o Red Rocks E é um teatro Eles chamam de Amphitheater Que é um teatro ao ar livre né E o Colorado Ele é incrível O céu dele Parece ser gigantesco Porque a gente está tão alto Que parece que você está Muito perto do céu E o céu fica maior ainda Assim Eu não sei explicar Os pôr dos sóis Lá de cima do Red Rocks Eram muito lindos Enfim O estado do Colorado É um lugar ainda Que eu quero voltar Porque tinham paisagens naturais Belíssimas Eu na frente da placa De Welcome to Colorful Colorado Fiz o tour de Breaking Bad Em Albuquerque Em New Mexico Então eu e minhas amigas Fomos ao Los Polos Hermanos A gente viu tudo que tinha que ver De Breaking Bad E tal Foi bem legal Tem esses vlogs Tem algumas coisas que eu estou falando Aqui no canal Então eu vou deixar vários links Aqui na descrição Porque eu sei que se eu colocar no card Vai exceder o limite de cards Porque tem vários vlogs antigos Não vão rir da minha edição Nem de mim Porque são realmente vlogs bem antigos Mas se vocês tiverem curiosidade Tem a gente mostrando todos os lugares Que a gente foi de Breaking Bad A gente também visitou a Rota 66 Fui ao meu primeiro jogo de beisebol Em... No Colorado Em Denver Que era onde eu morava E aí, olha só Em setembro 30 de setembro de 2014 Faltava seis dias Para eu ir para a Califórnia Pela primeira vez E esse é meu cofrinho Né? Que eu estava ali Tentando juntar um dinheiro Para conhecer a Bru Então se você não sabe A gente também tem um vídeo Que eu vou deixar na descrição Falando sobre como a gente se conheceu E a gente se conheceu na Califórnia Ela morava na mesma cidade que eu Mas a gente foi se conhecer lá Então tem várias fotos minhas aqui Que na Califórnia foram todas elas que tirou Tanto que as pessoas perguntavam Meu, com quem tu tá viajando? Porque era meio secret na época Assim, né? Então a gente visitou vários lugares San Diego, Los Angeles, Hollywood Venice Aqui a foto com a estrela da Britney Gente, como eu queria essa foto Ó, minha primeira foto com a Bruna Postada nesse Instagram Que vos fala Que é esta Eu e Bruninha Eu acho que a gente estava aqui em Passive Beach Ou perto de Venice Aqui parece meio Venice Tem sempre piers Nas praias As praias da Califórnia são lindas Na época eu não tinha tanto know-how Para fazer vlogs e tal E eu também estava um pouco tímida Porque a Bruna estava lá comigo Mas a gente quer voltar para a Califórnia E fazer vários vlogs para vocês Então tem várias fotos Dessa viagem na Califórnia Foi uma viagem incrível mesmo Gostei muito Foi depois dela que eu e a Bru Começamos a namorar Aí tem o meu primeiro Halloween Que também foi uma experiência Bem bacana Primeiro dia que eu vi neve Olha só que bonitinha Isso aqui era da minha casa Esse cenário atrás de mim É o jardim da casa da minha host family Durante o meu intercâmbio Eu fiz tanta coisa pela primeira vez Que eu sempre falo Que eu vivi mais lá Em um ano e meio Do que eu vivi a minha vida toda Ó, a primeira vez que eu esquiei E essa foto que a gente tirou Foi o meu host dad Então tem muita foto no meu Instagram Que é basicamente O meu intercâmbio inteiro Se você quiser ter uma ideia De como foi o meu intercâmbio Dá uma olhada nessas fotos Tem quando eu fiz 21 anos Então a minha host family Fez uma festa bem legal para mim Ó, a minha primeira cerveja Nos Estados Unidos Se você não sabe Nos Estados Unidos você só pode beber Depois dos 21, né? Então quando eu fiz 21 Finalmente na mesma noite Fui beber uma cerveja com uma amiga E essa é a minha foto Depois fomos para Vegas E aí vocês já sabem O que aconteceu Mas Vegas é muito legal Também quero voltar Porque eu conheci bem pouco de Vegas Infelizmente também ficou poucos dias lá Essa foto aqui E tem várias fotos dessa janela No meu Instagram É porque eu era Fissurada por essa janela Eu era au pair Então eu trabalhava Todos os dias com as meninas E tal Então eu tinha que acordar muito cedo E eu pegava vários Nasceres do sol Nessa janela Que tinha vista para montanhas E quando nevava Ficava esse negócio aqui Que vocês estão vendo Um negócio incrível Sério, ó 6h50 da manhã Eu olhei postando já Porque a vida de Au pair é isso mesmo Tem uma outra foto da janela Que mostra a lua E as montanhas Colorado tem um Um lugar bem importante Para mim Assim no meu coração Porque é um lugar incrível Infelizmente Tem uma foto da minha avó Também aqui no Instagram Que nem tudo são flores, né Enquanto eu estava Fazendo meu intercâmbio Minha avó faleceu Então foi um momento Bem difícil para mim Tanto que eu não tirei folga Nesse dia Eu tive que trabalhar Descobri isso Às 6h da manhã E tive que tocar o barco Então Por mais que tenha Muitas coisas legais também Tem aqueles perrengues da vida, né Visitei o Havaí Com a minha host family Então foi massa Porque eu não precisei pagar passagem Não precisei pagar nada Visitei praias incríveis Nadei com tartaruga Vi baleias Assim, tipo, no mar Visitei grutas Cavernas Praia de carvão De areia preta Tem uma foto aqui Ah, tem esse vídeo aqui Que é eu nadando Com as tartarugas Eu estava nadando Ainda bem que minha GoPro Estava comigo E aí uma tartaruga veio E começou a nadar junto comigo Nos corais Assim E isso é alto mar, tá Eu não paguei pra nadar Com essa tartaruga Foi uma experiência muito legal Tanto que na época Eu queria tatuar uma tartaruga Queria porque queria Tatuar uma tartaruga E eu acho que se eu voltar ainda Pro Havaí Eu quero fazer um tribal Alguma coisa assim Porque eu acho Sério É incrível Quando você chega lá E você vê que Sabe A cultura deles é tão forte Assim É tão legal Durante meu Intercâmbio de au pair Também Eu tive a oportunidade De conhecer Amsterdã E Paris Então tem várias fotos Minhas aqui em Amsterdã E Paris Foi uma época bem legal também Conheci a Torre Eiffel E vocês não sabem Quão emocionada eu fiquei Eu conheci a Torre Eiffel Eu chorava Que nem criança pequena E essa foto aqui de baixo Da Torre Eiffel Eu achava o máximo Meu Deus Eu falava Nossa Eu sou muito foda Tirando essa foto E é engraçado né Que o nosso estilo de foto Muda As cores das fotos Por exemplo Se fosse hoje Assim Eu não faria Desse jeito Sabe E as minhas amigas A gente também fazia Várias road trips Então a gente visitava Muito outros estados Lugares incríveis Tem essa foto aqui Que sou eu No meio de quatro estados Dos Estados Unidos É o Four Corners É um monumento Que você pode conhecer Que fica em New Mexico E aí você cruza Você tem como sentar Como se fosse O limite de cada estado ali E aí você fica No meio de New Mexico Arizona Nevada e Colorado É muito legal É tipo Tá realmente Em quatro estados Ao mesmo tempo Muitas fotos Da minha época de au pair Fui de novo pra Califórnia Com os meus hosts Fotos de acampamento A gente adorava acampar E é muito legal Recordar esse tipo de coisa Fui pra São Francisco Com a minha amiga Alemã Lisa Que a gente se fala Até hoje Muito legal Essas amizades de intercâmbio Andei de bondinho Gente Vocês não tem ideia Do tanto de história Que eu poderia Falar Contar pra vocês Tem muita coisa Foi muito legal Depois de novo Fui pra Nova York Dessa vez Já estamos em 2015 E aí Esse já era meu último ano Como au pair E eu e a Bru Fomos passar Uma semana Eu acho Em Nova York Então ela foi me ver De novo E aí a gente foi Pra vários lugares também Tiramos várias fotos Se você quiser Que esse tour continue E tenha parte 2 Comenta aqui embaixo Porque senão Esse vídeo vai ficar gigantesco Mas é muito legal Compartilhar um pouco Da minha história Através de fotos com vocês Então vocês podem conferir Todas essas fotos Que eu mostrei E até as que eu não mostrei Passei ali rapidinho Lá no meu Instagram Não esquece de me seguir Comentar aqui embaixo O que você mais achou interessante Do meu tour Pelo Instagram E não esquece De se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Um beijo enorme Até o próximo vídeo E tchau